Depois o Asimov criou uma lei zero, que fica acima dessas três, que é parecida com a primeira, mas com a diferença que um robô não pode causar nenhum mal à humanidade, porque é um termo mais amplo do que humano, e daí acaba sendo mais restrito ainda. E o da hora nas histórias dele é que os robôs acabam tendo alguma falta de uma lei, ou acabam sendo, como posso dizer, desbalanceados nessas leis, como tem esse meme aí, e aí eles cometem várias ações, bem engraçado. Engraçado não, né? Trágicos. Aí eles vão investigando e vão descobrindo isso. Mas bem interessante. Eu achava impossível implementar isso dentro de uma inteligência, porque é o conceito de mal. É muito difícil. O ferido humano não é mal, mas, por exemplo, se uma inteligência artificial está dirigindo um carro, tiver uma criança na frente, e ela está dirigindo com um ser humano, uma outra criança dentro do carro, ela vai ter que fazer uma escolha. E isso aí também é um mal, de alguma forma. Mesmo que ela escolha uma coisa que seja para proteger uma coisa, um ser humano vai ter que machucar outra. Então, sei lá, vai dar um bug, ela vai pifar e não vai fazer nada, e ela não vai matando um outro mesmo. Sim, sim. Se fosse um ser humano, a primeira coisa que ele ia fazer é tirar o dele da reta, né? Quem estivesse rindo. Que aí, se um ser humano se salvar, então, ele provavelmente ia falar, vou tirar o will da reta. Por isso que sempre que eu viajo de ônibus, eu viajo do lado do motorista. Se ele for bater, ele vai querer tirar o dele, né? Mas também nas histórias das imóveis, os robôs, alguns eles eram feitos propositalmente, com as leis diferentes. Porque, por exemplo, tinha robô que precisava trabalhar, não lembro se era na usina, lá em algum planeta. E daí eles precisavam se arriscar mais. E a terceira lei impedia de que eles se arriscassem, se arriscassem. Aí eles tiraram a terceira lei, digamos. Ou reduziram um pouco ela. Aí dava alguns problemas, dava alguns mundos bizarros. Porque mexer naquelas leizinhas, por pouquinho que se fosse, bagunçar as histórias lá dele. Acho bem interessante. O cara criou algo pra alimentar as histórias dele, mas ao mesmo tempo acabou amplificando a gama de histórias. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que o principal, o livro dele, o mais famoso, não sei se é o mais famoso, mas o principal, na verdade não um livro, é uma sequência, uma trilogia, mas que tem mais de três livros, chamada Fundação. É uma história na qual... Não, não posso falar que é esse. Tem no início do primeiro livro, né? Na qual um cientista chamado Harry Seldo, né? Ele acaba criando uma nova ciência chamada Psico-História, que meça, como posso dizer, matemática, sociologia e outras coisas. E ele acaba prevendo o destino da humanidade, porque ele diz que a humanidade está muito populosa. A humanidade já colonizou vários planetas, então ela tem mais de bilhões de população. Acho que chega a ser alguns trilhões. E ele fala que é impossível o comportamento de uma só pessoa, assim como é impossível prever o comportamento de uma partícula ou de um átomo, por exemplo, que é muito caótico. Mas, assim como a termodinâmica, você consegue prever várias coisas, como, por exemplo, a temperatura de um gás. E daí, com um grande acúmulo de pessoas, você consegue prever o destino da humanidade. Aí a ficção científica se baseia nisso, não vou contar mais, na qual ele tenta falar que vai ter uma derrocada do império, e a história se desrola nisso. Mas acho que... Não sei se esse é o livro mais lindo dele. Acho que o livro mais lindo dele é esse iRobot, que é um robô, que é um conjunto de várias histórias de robô. Inclusive, na maioria das histórias, tem essas leis da robótica, na qual acontecem os acontecimentos. Mas tem muitas outras histórias. Acho que ele é um dos escritores mais prolíficos de todos os tempos. Nem estou já girando. Acho que ele escreveu mais de 400 livros por aí. que escreveu com qualidade e quantidade ao mesmo tempo. Teve escritores que escreveu muito, só que escrevia muita merda. Acho que ele escreveu tanto, mas tanto que tem muita coisa de qualidade. Mas ele lia muito também. Então, por exemplo, ele escrevia sobre tudo que você pensar. Ele lia todos os livros de um assunto e escrevia seu próprio livro sobre. Aí ele acabou aprendendo muita coisa. E, nossa, ele deveria gostar muito de escrever, porque eu vi vários documentários e alguns falam que ele discordava, tipo, 10 horas e ficava o resto do dia a escrever uma máquina de datilografar. Não sei como que não cansava, velho. Porque ele escreveu no celular, no computador já tem uma máquina de datilografar que você pode errar. Tem que gostar, velho. Mas muitas pessoas não gostam de todas as imóveis, né? Tem pessoas que acham muito superficial, falam que ele não se... como posso dizer, não se aprofunda nos personagens, tipo, na psique deles, é mais impessoal. Tem pessoas que falam que não tem muitos personagens femininas fortes, que não tem muitos relacionamentos, na qual é muito estranho. Tem gente que fala mal dele, é muito maniqueíça, que é um mal, mal, e tem um bem, bem, não tem um meio termo. Mas isso daí, são críticas construtivas, mas acho que a qualidade da ficção científica dele é incrível. pelas épocas que foram escritas, que ele consegue prever muitas coisas que você fica boquiaberto, sabe? O cara fica imaginando, não apenas tem anos no futuro, mas 100 mil anos no futuro, 2 bilhões de anos no futuro, 3 bilhões de anos no futuro. Então, ele acaba tendo uma liberdade muito criativa. É que nem aquela imagem que eu até compartilhei no grupo, né? Dos escritores de ficção científica nos anos 50 e agora, né? Porque nos anos 50 eu só ficava imaginando livremente o que que acontecia. Os de agora eu tenho que ficar preocupado. Nossa, será que eu tô desobedecendo aqui alguma lei da física? É verdade. É que nem um barulho no espaço, né? O pessoal critica, né? Nossa, tá com um barulho no espaço, isso daí tá totalmente errado, porque não tem ar no espaço, não tem som no vácuo. Eu sou esse tipo de pessoa quando eu tô escrevendo que tá tentando essas coisas aí. Tá ficando defesa, então tá vendo ah, isso aqui provavelmente não tá de acordo, né? Mas, sei lá, acho que você tem que ter essa suspensão da crença, porque senão as histórias não ficariam realmente possíveis. Não tem como escrever totalmente de acordo com a realidade. Você não consegue simular a realidade em um livro. Você não consegue levar todas as variáveis possíveis. Sempre vai ter alguma coisinha que provavelmente alguém vai encontrar um erro em um celular. É por isso que eu também gosto mais também hoje em dia de não tanto ficções assim que nem a dos imóveis de hard que são as ficções duras, né? Que você tenta usar a ciência e imaginar o futuro. Mas tem aquelas ficções que você acaba tendo reflexões sobre a própria humanidade, sobre se realmente a tecnologia em todos os aspectos vai dar algum ganho, né? Porque a tecnologia em si é a moral, né? Mas o ganho quer ser negativo, né? A gente pode evoluir na tecnologia e usar isso pra oprimir as pessoas, pra censurar as pessoas. Então tem várias possíveis vários possíveis desdobramentos da tecnologia. Tem várias histórias sobre isso, né? Na qual você tem distopias, principalmente. Tem muitas pessoas que gostam de distopias. Tem vários autores que abordam essas questões mais sociais. Acho que o principal que eu leio é o é o Felipe K. Ele imagina tipo o cenário lá que o Império do Japão e os nazistas ganharam a guerra alguma coisa assim. É o Castelo Alto inclusive tem uma série com o mesmo nome da Amazon, né? Você esqueceu. Ah, mas eu ia falar que o Black Mirror é como se fosse uma ficção científica desse gênero, né? Social. Social sci-fi. Sócio... Não sei como... Só sci-fi, né? Ficção leve, né? Mas leve não no sentido de ser leve, assim. Mas, enfim, não é baseada na precisão da ciência, assim, mas nessas questões que eu falei. que eu falei... Obrigado.